Música Tudo, 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 tudo concentrado, vai começar a final Tá no jeito a boiada, Bruno Wesley, o Lima Vai abrir a porteira e mandar pra fora Se crede a porteira dele, a primeira, a primeira da grande final Agora 30 segundos Tá no clock, tá no relógio, tá no tempo O tempo passa, rodeio brasileiro pra ele Obrigado você na sua arquibancada O povo amante do rodeio do nosso esporte Obrigado, Moarama, mais uma vez De coração aberto Tá no jeito a boiada Quem sabe agora é hora 30 segundos passando Disputa abriu Lançou Bicho do Paraná Toro do condomínio GMV Ele agarrou no boi Voltou na traia Pra rodar e parar Pode gritar pra ele Parou no boi Pula fora Pula fora Cobra Ele bate no peito e fala Aqui tem um mineiro sacudido Ninguém queria esse touro Ele falou Deixa comigo que eu vou achar o pulo dele Entrou na esquerda Onde era o lado mais fácil pra ele O bicho do Paraná dá um pulo Vem pro outro lado Olha ele transferindo o equilíbrio do corpo Para o outro lado Ele sai da corda Puxa a corda Senta o quadril E contorna a situação Com perfeição A primeira nota da final Já vem chegando Vamos ver se ele assume A liderança Ele precisava de 88 pontos Pra assumir O cheque do Gabriel É e chegando nos painéis TV Atlantis 89,75 Ele é o novo líder Você tem namorado louco Estamos em cima da pinta Num grande trabalho Com você e do seu camarote Na sua arquibancada Um abraço Obrigado a todos vocês Que nos acompanham 30 segundos no clock No tempo no relógio O tempo passando Teve 30 segundos Pra lançar o touro É contrato de risco O touro da revoada Lá fora Buscou o pulo O touro duro Contrato de risco Da revoada Rapaz Tudo certo Pra dar errado E o errado Foi ter escolhido O contrato de risco Olha o tranco Que ele toma No braço esquerdo Estouro o contrato de risco Da revoada Ele tem a característica De explodir no ar Colocar as quatro patas No ar E empurrar o boiadeiro Pra trás Olha o braço esquerdo Pum Olha a pancada que deu Quando estica o braço Na corda É a mesma coisa Que apagar fogo Com gasolina Só vai piorando Você está na Espol Morama Grande disputa Afinal a CRBGB Supercup Adriano Ventura Paz De novo Olimpia no Paraná Está pronto Campeão de Douradina Com Donta Claro Sul Brasil Andeano Subtobogã Touro da salto Forte É o touro Tobogã Supermercado Pimentel Tem porteira Ele autorizou Ele autorizou Tobogã Da salto Forte Tudo Imoral Campeão É o Adriano Desce bem decepcionado Mas não é vergonha Nenhuma Cair desse touro Porque de cada Dez caras Que montam nele Oito Nove Vai ao chão É um touro Que tem Uma característica Da parte traseira De empurrar O corpo do boiadeiro Pra lateral Eu vou colocar o replay Um pouco mais lento Olha a parte traseira O pulo chanfrado Olha a anca do touro Olha onde foi Chegou Até empurrar As costas Do Adriano Pra frente Ele tenta brecar No joelho Porém ele fica De lado no touro Olha a posição Que ele está Em relação ao risco Do lombo do touro Quando o cara Fica naquela posição Ele sente mais O tranco do touro E não dá Pra disputar A força Com o Marruco Mas está com saúde Está pronto Pra outra Adriano Final Da Espol Um Moarama Então está gostando Do posicionamento Está conversando Com o Rafael Giacomelli Pede pra galera Empurrar a anca do touro Eles esperam Soltar o touro O mais alinhado possível Pra ele sentar Ali na corda E descer As duas pernas Em conjunto Esse é o Juiz de Preto O Rafael Giacomelli De olho em tudo O campeão da semana passada Olha lá em Lupionópolis Dá um grito Um apito Bate no peito E fala É pra Deus Rapaz Experiência faz diferença Porque quando esse touro Entrou girando Olha como ele coloca O antebraço direito Pregado na coxa E coloca o corpo Pra frente Disputando de igual Pra igual Com esse touro Esse touro Esse touro deu um pulo Exitou um pouco Na troca Olha a diminuída Que ele dá Ele parou um pouco Voltou a pular Custa um pouco Na pontuação Mas o Magno Estava grudado nele Em busca do título Aquela fração De segundos Não conseguiu fazer Com que ele avançasse Na liderança Do rodeio Mas está lá no final Está com dinheiro no bolso 86.75 Final da Expo Moarama Com o colégio Atmos Pra Lana O touro é pra toque Touro da companhia Velho Oeste Campeão de uma caminhonete Está no jeito Igor Junqueira Unipar Universidade do Paraná E o seu aporteiro Igor lançou pra toque Da Velho Oeste Boi na tua mão Igor Olímpico pulo Volta legal Aproveita pra toque Da Velho Oeste Câmara E a partir de agora Nós estamos vendo Todos aqueles Que pararam Em dois touros Não caíram de nada E esse foi o primeiro Que o Igor caiu Mas não é vergonha não Porque o Braddock Derruba muitos cowboys Principalmente Naquela brida Que ele dá no vaqueiro Colocando pra fora A pressão é tão grande Na luva Olha a mão direita dele Ele tem que ficar Próximo da luva Conforme o Braddock Vai andando nas mãos E repicando Mexendo o lombo Olha a luva direita Como escapa Na luva direita Escapa a mão do guidão Ele fica sem direção Quadragésimo Nunes Volmarama Roma ao cinquentenário Com o Itaipu Binacional Tem disputa final No Contraventoros Tive da serra de campeões Iago Aleixo Alves De ouvidor no Goiás Campeão de Brotas e Xinguara Vai no Jagunço O Toro da Revoada Vai lançar a boiada Vai lançar a boiada Do supermercado Pimentel Jogou Jagunço da Revoada A boi na tua mão Rodo Legal acudiu o pulo Voltou em cima da pinta Pra parar A boi terminou Terminou Desamarra a corda Pula fora Esse goiano É duro no Toro Gente Ele não precisa esporear Só que se ele erguer a perna Ele ganha mais pontos Ele sentiu facilidade Ele passou a abrir a perna Pra mostrar habilidade Pros juízes E quase escorregou Olha a perna esquerda Como ele tá abrindo Em dado momento Olha como é que ele abre Escorrega um pouco Breca no joelho Olha a perna dele Onde é que foi Lá no meio do lombo do Toro Ele chuta Reposiciona Porque ele está Na Expo O Moarama Em busca do título De campeão Da CRBGB Super Cup É o primeiro A parar em três touros Portanto Ele assume O cheque E a liderança 87.50 Final da Expo Moarama Com a CRBGB Super Cup Após padrão De Carlos Militão Obrigado Militão Obrigado também Tiago Arantes Nos comentários Legal por aí Daqui a pouco Militão Da grande entrega Também de prêmios Comemorando aí Parabenizando Os grandes campeões Do Guadalupe Cavalos Guadalupe Toros Fabrício Ferreira Ele tá pronto Lançou Fantasma da Velho Oeste Pulou lá fora Fantasma Da Velho Oeste Tudo embora Uma das grandes dificuldades Do competidor É quando o Toro Troca de direção E abre a guarda Do peão Olha que ele é canhoto O antebraço dele Tá na perna esquerda Quando o Toro Troca de direção Você viu o Toro Abrindo o espaço Entra a mão esquerda E a perna direita Aquele espaço Ele repõe Aí o Toro Aplica outro golpe E tira ele da corda O fato dele afastar Da mão esquerda Significa Que o Fantasma Está vencendo A situação Parabéns Parabéns A companhia Velho Oeste Um ótimo Toro A Escolmo Arama A Escolmo Arama Se levar Evandro Constantino Vandinho de Humuarama O Vandinho de Humuarama Campeão aqui O ano passado Campeão em Botuporanga Taquaruçu Santa Cruz do Monte Castelo Um automóvel 15 motos Na carreira Toro o agente Toro do condomínio GMV Pra ele Astra tem portão Pro Vandinho Já na rei Importantes finais Com ele Levando pra casa Trazendo pra Humuarama O título É conhecido O povo gosta dele Ele tá na casa dele Ele tá na terra dele Tem portão Na disputa final Abre o Astra Jogou Agente do condomínio GMV Evandro Constantino Vandinho Acude o pulo Acude o pulo Na contramão Contramão Vai parar Vai parar Parou Pula fora Na voz de Almir Cambra Em busca de ser O Bidion No Arama E a última montaria Que ele faz Nessa arena Se ele decidir Realmente de fato Aposentar Olha o braço direito dele Muitos anos de viagem Muitos touros montados E se reflete nisso Olha a facilidade Ele traz o braço direito Pra dentro da curva E volta de novo No fio do lobo do touro A cada giro do touro Essa dança que faz Ele parecer fácil A montaria O campeão nacional Do top team Em busca do bi E essa nota Coloca ele na liderança 88 pontos É o dono do cheque Final da Expo Morama Com Sanepar Cuidando muito bem Do povo do estado do Paraná E Copel Pura energia Caique Cássio Carvalho No segundo touro dele Na grande disputa final Quem sabe agora é hora Acertou a boiada Ele vai lançar o touro Vai pensando Porque pode também Pular num grande lugar Dentro do pódio Ele tá prontinho na final Vai lançar na boiada O Caíque abriu Carrasco Todo da velha oeste Lá fora Caíque Caíque Volta no boi Caíque O boi na tua mão Puxando Garrado no boi Pra parar na final Na final Vamos aguardar É Rafael Giacomelli Sartori E Fabrício Julgando o nosso rodeio Cronometrando a montaria E além do pódio Aqui da Expo Morama Tem o ranking nacional Se ele conseguir Colocações maiores Ele continua Na liderança Do campeonato E ali Olha o braço dele Esticando O touro Colocando ele Na lateral Ele teve que usar Da sua experiência Pra contrabalancear O peso do corpo E no final Quando ele pende O cronômetro O breca Quando a mão esquerda Dele sai da corda E foi avaliado 86 pontos Por enquanto Ele subiu Pra quarta colocação Quadragés E manonas Volmo Arama Com Univar Já ganhou 19 motos 7 automóveis 3 caminhonetes Raul Capone Toro da companhia Salto forte pra ele Astra tem portão Na disputa final Porque eu te amo Porque eu te amo Ele é o Edevaldo Autorizou O Astra jogou Al Capone Da salto forte Foi na mão do Edevaldo Só leva legal Aproveitando pra rodar Pra parar Terminou a montada Desamarrou a corda E pula fora Até parece fácil Ver o Edevaldo Montar em touros 42 anos de idade Desse jeito Pode montar até os 60 Viu Edevaldo Olha a habilidade A facilidade do pentacampeão Nacional A montaria A montaria tá tão tranquila Que ele abre a perna Esquerda Eu vou tentar Abrecar no painel Olha a abertura da perna E ali ele pode ganhar De dois até quatro pontos A mais na nota final De um cara habilidoso Até pra descer Ele desce por trás Com facilidade Em cima das botas Pra receber a nota Quadragésima nona Expo Moarama 22ª Segunda internacional Com Unipar E Cicred O cheque é seu Edevaldo 87,50 O que é que é que é que é o Edevaldo O que é que é o Edevaldo? O que é que é o Edevaldo? Esse touro sertão Da condomínio GMV Ele atingiu a maior nota individual Aqui da Expo Moarama De 0 a 50 Ele atingiu 45 pontos É um touro dificílimo Mas o Gilvan reúne condições De parar no touro E assumir a liderança Bora, bora, bora Desceu a cara Gilvan Alves Gilvan Alves Freitas Ele de Piracanjuba É goiano Goiano de Piracanjuba Vai no sertão Toro do condomínio GMV Pra ele o portão Portão Esse crede Vai lançar na grande disputa Final acertou a boiada Quem sabe agora Gilvan Gilvan pediu Autorizou no sertão Do condomínio GMV Ele acudiu a montada Botou legal Boi, boi, boi Boi na mão Um goiano duro no touro Touro sertão Do condomínio GMV É o touro preferido Do Eduardo Lá da rede de hotéis Caiuá Olha o pulo Desse touro Gente Olha a anca do touro Pulo chanfrado A 90 graus Empurra ele pra frente Ele teve que brecar no joelho Patinar a espora Olha onde que ele foi Ele encolheu a mão direita Pra não apelar Entrou a 200 por hora E olha a habilidade Colocando o corpo No lado certo No instante correto Na mesma velocidade Atinge a maior nota De toda a Expo Moarama 91,50 Perece palmas O Moarama Vamos aplaudir O líder Até o momento 49 Expo Moarama Todo é super choque Todo da Velho Oeste Na grande disputa final A partir de agora Vem a última Pra encerrar A Expo Moarama 49 anos de história Vamos em cima da pinta Tem portão pra ele Agora é hora Abriu No super choque Da Velho Oeste Com tudo na contramão Volta no super choque Da Velho Oeste Vai tudo embora Tchau Guarante Almir Cambra Nos seus mais de 30 anos De rodeio Uma lei sempre impera Nunca confie num touro Ele parou no super choque Aqui na quarta-feira Fez a maior nota do round E ele teve a oportunidade De escolher primeiro Escolheu o super choque Esperando que ele fosse fazer A manobra pra direita Em cima da mão E olha o super choque O Diogo é esperto Olha o super choque Vindo na contramão Ele é destro O antebraço dele Tá na perna direita Quando o touro faz A curva pra esquerda A força centrípeda Joga ele pra fora Mas ele chegou Aonde muitos tentaram E poucos conseguiram Que é a disputa final A estratégia deu certo O primeiro pulo Foi complicado Mas se retomou E aí Foi pro abraço Tiago Eu sabia que a saída dele Era um pouco forte Pulo mais difícil Na sorta Consegui passar ele E ele veio melhor um pouco Mas foi aumentando a intensidade Foi uma montada difícil Mas a estratégia Que eu tinha na minha cabeça Deu certo E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti